Olá, nobres alunos. Bem-vindo à aula número 11, onde vamos fazer cavalgada com a mão direita, baixo, cima, abaixo. Então ele vai dar esse efeito. Então vamos começar para a iniciante. Legenda Adriana Zanotto É muito importante que essa técnica você mantenha o abafado, a pegada para o múltiplo. Porque depois você vai estar com distorção. E aí em alto volume. Aí você vai fazer assim. Onde você não vai embolar a tua pegada, certo? Então vamos treinar iniciantes, né? Até chegar nessa fase dos iniciados. Então vamos fazer por algum tempo, certo? Agora vamos fazer um pouco com o biquad, o biquad de mi. Então aperta a segunda casa na quinta corda, na corda Lá. E aí vamos fazer a cavalgada com o biquad, onde vai dar mais peso ainda, né? Mantenha sempre abafado. Um pouquinho à frente do cavalete. E no abafado, já vai acostumando a abafar até a mizinha, certo? Abafa todas. Que depois, futuramente, você vai usar no sweep, né? Então vai ficar assim, com distorção. Então é muito legal. Vou dar uma dica agora com o biquad. Biquad de mi. Biquad de si. Então é isso aí, nobres alunos. Beleza. Bom, vamos falar agora do... Da técnica de band. Beleza. Bem-vindo nessa sessão que vamos falar de band. Então vamos fazer um band de si. No quinto padrão da prenda. Aproveitar o tom que a gente está estudando, que é o tom de sol. Certo? Relativo de mi menor. Então, ó. O dedo 1 vai ficar fixo na si. Décima segunda casa. Dedo 3 vai subir e vai igualar com o som do si. Então, isso é um treino legal, porque você segura o si e você vai suspender com o bend a corda sol até ela afinar, né? Então, ó. Você vai ter que treinar essa pegada, certo? Então, treine essa pegada, ó. Para a mão ter força, né, ó. Então, ó. Pode fazer aqui, ó. Colocar o polegar aqui para apoiar, né? Para jogar para cima. Mas o lance é não desentonar a corda si. Correto? Então, ó. Ó. Vamos tocar um si e um lá. Totalmente tenso. E aí, a gente vai subir até afinar e só ficar assim. Correto? E aí, depois você vai treinar até pegar esse si, né? Então, é isso aí. Depois, na próxima aula, a gente vai organizar mais expressões. Correto? É isso aí, guitarra. E aí, amantes da música, nobres alunos. Nessa parte aqui, a gente vai fazer o desenho que vamos chamar de desenho número 2. Desenho bem simples. Vamos fazer ele aqui no quinto padrão. Aí, o desenho, ele é bem simples. Ele tem duas notas na misinha e termina com uma nota na si. Aí, inverte. Uma nota na misinha e duas notas na si. Então, ele vai ficar assim. 15, 12, 15. Que é a primeira tercina. A segunda tercina, 12, 15, 12. Então, ele vai ter um desenho que fica assim. Vou fazer algumas vezes para você memorizar o desenho, certo? Então, vai memorizar como vai ficar o som do desenho. Agora, eu vou juntar dois. E assim sucessivamente, certo? Eu vou ficar um tempo e você vai estudar comigo e chegar até a esse nível, certo? E aí Tchau. Aumentar um pouquinho. É isso aí. Bom estudo. Até a próxima.